E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de corridinha de GTA E hoje na corrida Mega Stunt Roll Ride Pessoal que tá jogando comigo, eles vão tentar me caguetar, então eu já vou me caguetar logo de cara Não é a primeira vez que eu tô fazendo essa corrida, a gente já fez, a gente já jogou uma Por que eu tô jogando de novo, porque eu não costumo fazer isso? É porque o meu programinha que eu uso pra gravar a imagem aqui do gameplay crachou, tá? Ele crachou e aí eu tentei reabrir a tempo, qual que é a parada? Antes eu jogava pela janela do software, né? Pela janela da placa de captura E... e cara, aí era tranquilo, olha, alguém caiu, caralho, que merda, quando alguém cai, trava tudo E aí eu jogava pela janela do software, então se aconteceu alguma merda, tipo crachá, era muito fácil eu conseguir recuperar Mas como agora eu jogo no HDMI, eu tenho que mudar o input aqui no dedo E não tem controle, não tem botãozinho, botão preset de input aqui no monitor do monitor que eu jogo, tá ligado? Então é mal demorado pra voltar pra tela, abrir o software Bosta! O cara caiu, mano, fudeu todo mundo Ih, que merda, todo mundo, os últimos serão os primeiros oficialmente, né? Que bosta, viu? Bom, o bom é que eu já peguei algumas técnicas, então talvez eu tenha vontade E a pista é muito boa, velho Ela é um Stunt Wall Rides, ou seja, a gente vai subindo uns bagulhados Ah, sério GTA, seu jogo, filha da puta! Que crash mancada, velho Que merda Que merda Olha, que porcaria de bagulho bugado da porra Ah, eu não vou conseguir pegar o negócio, velho, não é possível Puta que pariu, eu tô indo muito mal Nossa, que bosta, hein? Que bosta! Ah, velho, o jogo me ferrou, mano Me ferrou ali porque eu tava indo mal... Ah, eu sou muito burro, parceiro Eu sou muito burro, parceiro! Porra, eu já joguei o mapa, velho Se eu não tivesse jogado, beleza, mas eu acabei de jogar o mapa E eu fiz tudo certinho Aí eu larguei, pra vocês terem noção Eu tava em segundo Aí eu larguei pra tentar arrumar o software ainda Antes de começar de novo Aí o... Aí eu larguei Tipo, aí eu voltei e joguei E ainda terminei, não tomei NC Agora que eu tô indo aqui desde o começo Tentando me concentrar nesta bodega Eu estou só me ferrando Essa queda aqui é a mais difícil E eu acertei ela um cheio Isso aqui vai me ajudar a ganhar umas posições Porque ela é muito próxima... Ah, não, você tem... Opa, você tem cheia? Você tem cheia, cuzão Porque ela é muito próxima da rampa Então, normalmente, o pessoal faz o salto E passa por cima dela, né? Essa aqui também já não é tão mais facinha Tem que ir um pouquinho mais devagar O segredo é não fazer os bagulhos tão rápido Porque você já cai direto no checkpoint E, ó, eu já caí em malo, se ligou? Essa é a meta É tentar se concentrar pra caprichar na queda, velho A queda é muito importante A gente tá caprichando a milhão aqui E agora essa etapa aqui é bem complicadinha também Porque se você vai muito rápido, você roda Então eu tenho que jogar mais ou menos aqui, ó Tenho que dar uma freadzinha Cair na moralzinha Peguei o bagulho Já caí no chãozinho aqui, ó Ó, já caí na outra Já peguei outra Se ligou, né? Não adianta você ser doideira, ruxadão Ruxar que nem louco, não Tem que ir na moral Ganhei posição pra cacete Vamos torcer pra esta merda Não bugar de novo Eu vou bem pela esquerda agora Eu tava tentando... Eu acho que eu vou tentar ir menos rápido também Na moral Porque aqui não precisa ser tão rápido Aí, garoto Entramos direitinho na rampa agora Caprichei no salto Se pá, já vou conseguir pegar aqui Diretamente o checkpoint Beleza, pegamos Só encaixar agora nesse próximo all right Fui pra quarto lugar É a diferença de testar a corridinha aí, ó Tô falando pra vocês, cuzão Ah, mas eu sou burro pra caralho, parceiro Eu sou burro para caralho Eu pareço uma porta Eu esqueci que aquela rampa Eles têm que fazer ela mais pela esquerda Aliás, percebi Que todas as rampas têm que fazer mais pela esquerda, cuzão É o jeito mais fácil Aqui, ó E já ajeito aqui Paz Cai direito Fui pra décimo segundo por causa desse erro Tá todo mundo bem coladinho E aqui Essa aqui é um pouquinho mais difícil Como eu já falei pra vocês Tem que dar uma freadinha Jogar por aqui Tentar mirar direitinho na estrada ali Se eu acertar essa queda aqui Vantagem Vamos lá Estamos ganhando posição já Só com essa recuada da galera Aqui Opa, caí direitinho Peguei Estamos em oitavo Se recuperemos Vamos com tudo Fazer esse salt Agora com muito cuidado Deu uma freadinha Se ligar ali A queimadinha no escapamento Ali foi uma freada Ó, a galera passou por cima do checkpoint Eu peguei Todo mundo tem que dar ré A gente continua Jovens São três voltas Três voltas em nome da vitória Essa é a fita Vamos caprichar Ó Ó o freio de mão, hein Beleza E aqui o segredinho de novo Dá aquela fread Dá aquela fread Dei a fread Passei no primeiro Peguei Esse segredinho da fread Nesse mapa aqui Foi da hora de descobrir, velho Essa foi a parte boa De testar o mapa Não tá fudida Eu tô mais necessário Nesta porra Volta três Volta três Temos que caprichar Como lembrado aqui A primeira é pela esquerda A segunda pela esquerda A terceira pela direita, hein Vamos tentar manter Esse padrãozinho De funcionamento Que foi Foi GG, hein, time Não Não, GTA Não me trola Não, joguinho Não, GTA Não, GTA Boa, garoto, GTA Ah, mentira Ele me trollou Mas eu fui Bichão mesmo, doido Aqui, ó Ele já joga meio pra cá Assim, pãs Acertei na queda Aterrissei como uma pluma Vamos acertar neste salto, jovens Se eu acertar em todos Talvez ainda consiga um pódio, hein Talvez ainda consiga um pódio Aqui é só não ir muito rápido Aqui é só ir na moral Assim, ó Chup 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 Boa, garoto Peguei o checkpoint Já aconteceu na outra vez Estava testando De eu não pegar esse checkpoint Eu fiquei com vontade de chorar mesmo Boa, cuzão Caímos muito bem Tamo em quinto lugar Bem garantidinho Bem tranquilo Vamos lá Com capricho aqui, hein Patofs Aqui tem que ter aquela freadinha também Tem que ter aquela diminuída de velocidade O brother aí da frente também sacou A galera tem Primeiro sacou esse queiminha da Freia Dex Peguei o... Nossa Peguei por pouco, hein Peguei com o rabo ali, rapaz Sobrou um rabinho ali pra baixo Um Torotinho Um Cocosete E eu consegui Aí está a milhão aqui pela reta Em quinto lugar O pessoal está terminando Se não me engano O checkpoint final é no final Aqui dessas duas Desses dois saltinhos Aí esse primeiro aqui Deu aquela freadinha Paz Fizemos bem Caímos com o low horror Faz mais um agora Com cautelinha Patifinho E ficamos Em quinto lugar E foi bem Estou melhorando, jovens Depois que eu mudei O negócio do monitor Não teve mais NC Eu estou falando pra vocês Que o bagulho aqui Está a tais que Gostou do vídeo? Jainha, favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado A você que está assistindo Vocês que estão jogando Você que está comentando E você que está aí Deixando o seu apoio Com o like Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patif Até lá E valeu